Você está lá feliz da vida com o seu carro, já tem alguns anos de uso, quando num dia de chuva você passa em uma poça e escondido embaixo dela tem uma cratera imensa. A pancada é daquelas que dói na alma, mas na sequência vem a pior trilha sonora possível para o impacto desses. Já era, aquele pneu rasgou a lateral, descanse em paz. E aí quando você chega na loja, várias dúvidas surgem na cabeça. A primeira delas é um grande dilema, posso trocar só aquele pneu que furou ou eu tenho que trocar os pneus daquele eixo? E se eu trocar os pneus daquele eixo, o par, esse par novo vai para frente ou vai para o eixo de trás? E ainda pode acontecer uma outra coisa, você descobrir que o modelo do pneu que você está usando no seu carro não é mais fabricado. E aí o que você faz? A gente vai responder a todas as perguntas nesse vídeo, começando por essa. Posso trocar só aquele pneu que furou? De todas as possibilidades, essa que resulta em maior instabilidade no veículo e por isso a gente não recomenda definitivamente. Vamos imaginar que você instalou esse pneu novo aqui, nesse canto dianteiro direito do carro, aqui do lado do passageiro. Esse pneu novo, evidentemente, vai tender a gerar uma aderência muito maior do que os outros, que já estão mais velhos, ressecados, enfim. Isso significa que numa frenagem, esse veículo vai tender a dar uma guinada. E por que isso acontece? Porque esse pneu que está gerando uma aderência muito maior, uma capacidade de aderência muito maior do que os outros, numa frenagem, por exemplo, ele vai ter uma capacidade de desaceleração maior do que os outros. E aí o que acontece é que o veículo inteiro vai pivotar em torno desse pneu novo, como se fosse uma ponta seca de compasso. Quando o chão está meio úmido, essa tendência fica ainda maior, porque o pneu ressecado já não se encaixa muito bem ali nas moléculas de asfalto, então ele tende a travar mais fácil numa frenagem. E o pneu novo, pelo contrário, vai ter uma ótima capacidade de desaceleração no piso úmido. Então você vai ter esse efeito de ponta seca de compasso ainda mais dramatizado, o veículo vai escorregar em torno desse pneu novo. E aí com chuva, você ganha um problema que pode ser ainda maior e que pode acontecer numa linha reta simples. Você está, por exemplo, numa estrada, andando ali às suas 90, 100 km por hora, chuva pesada, de repente você tem uma poça um pouquinho mais profunda. E aí o que acontece, o pneu novo tem uma capacidade de drenagem muito maior, ele vai estar com sulcos mais profundos, borracha nova. E o que vai acontecer é que você vai ter um pneu que vai se comportar normalmente, expulsando toda a água, e pode acontecer de todos os outros pneus aquaplanarem. Então você vai ter esse efeito meio de ponta seca de compasso, que a gente comentou, até numa linha reta. Você perde estabilidade direcional, mesmo com uma velocidade constante e linha reta, se os outros pneus aquaplanarem. Agora imagina uma situação dessas numa curva, ou numa freada em curva. No mundo real, dificilmente você vai fazer uma frenagem totalmente retilínea. Então o mundo real é até pior do que esses exemplos que a gente deu para você. E quanto mais perto do TWI ou do WWE esse pneu estiver, maior vai ser essa diferença de comportamento entre o pneu novo e os demais pneus ressecados e velhos. Então fique muito atento e já no momento que você trocar o estepe ali no canto da estrada, quando você precisar fazer a troca emergencial e colocar esse estepe para rodar, já espere uma diferença de comportamento desse pneu em relação aos demais. Beleza, pneus trocados em pares. Mas aonde eu instalo os pneus novos? É pelos motivos que a gente acabou de explicar para você que você sempre deve priorizar a troca dos pneus por eixo, ou seja, utilize sempre aí os mesmos pneus no eixo, no par da frente, e um outro mesmo par nos pneus de trás, no eixo traseiro. Você pode até perguntar, tá Juliano, mas se eu utilizo um par da dianteira numa condição diferente do par na traseira, eu vou ter um efeito parecido com aquele que você acabou de explicar, só que ao invés de ser da esquerda para a direita, vai ser de trás para frente, não é? Mais ou menos. A grande diferença é que fazendo dessa forma, você se livra daquele efeito de guinada para um lado. Só que para você ter esse benefício de controle de estabilidade direcional, você precisa instalar os pneus novos na traseira, sim, exatamente isso que você ouviu, pneus novos na traseira. Eu sei que é estranho para muita gente, muita gente vai desconfiar, e é por isso que a gente vai fazer um vídeo na prática, mostrando na pista o que acontece quando você coloca um pneu novo na frente ou atrás. Mas para resumir a teoria aqui para vocês, é o seguinte, se você coloca os pneus novos na dianteira e permanece com os pneus velhos ressecados na traseira, numa frenagem você ainda vai ter bastante daquele efeito de ponta seca de compasso. Por quê? Numa frenagem mais forte, esses pneus aqui vão oferecer mais aderência e aí a inércia vai fazer com que esse eixo aqui queira ultrapassar o eixo dianteiro. Então você, a inércia vai fazer esse movimento aqui, ou seja, o veículo inteiro vai pivotar em torno do eixo dianteiro que vai desacelerar mais do que o traseiro. E vale lembrar, como a gente acabou de falar, mundo real, dificilmente você vai ter uma frenagem perfeitamente retilínea. Sempre tem uma pequena diferença de aderência de lado direito e esquerdo, você precisa fazer um pequeno desvio de rota, então é certeza que com o pneu mais ressecado, mais desgastado atrás, você vai ter em alguma medida esse desgarre, quanto mais então piso úmido ou então com chuva. Só que na chuva, esse comportamento fica ainda pior e essa traseira pode começar a escapar de uma forma incontrolável. Eu sei que tem muitos pilotos de Trek Day, pilotos profissionais, motoristas experientes, que sabem controlar uma saída de traseira de um veículo. Você, essa traseira está escorregando para cá, você contra-esterça, ou seja, esterça para o lado contrário da saída de traseira, esterça para cá, dá no acelerador, especialmente no carro de tração dianteira, essa miniatura aqui é de um veículo de tração traseira, mas enfim. E aí você transfere carga para trás e aí você consegue controlar a traseira, certo? Só que na chuva, meu amigo, esses pneus aqui com mais velocidade vão acoplanar ainda mais, então você não consegue controlar a traseira numa situação dessas. Eu sei que parece estranho para muita gente, muita gente vai dizer que sim, dá para controlar, então a gente vai demonstrar tudo isso aí na prática para vocês. E aliás, vale lembrar de uma coisa, né? Acelerar e contra-esterçar no autódromo, tudo bem, mas e se o trânsito parou na sua frente e você precisa frear de qualquer jeito? Sua traseira já está começando a sair. O que você faz? Você acelera em direção a tudo que está parado ali na sua frente? Esse é um dilema, né? Eu tirei pelo menos quatro motivos para você utilizar os pneus novos na traseira. Primeiro, é que naturalmente na frente você já tem mais carga pela presença do motor. Então, lógico, exclui aí talvez carros como o Porsche 911, Boxer e Cayman dessa conta, mas ainda assim você tem a carga em quase todos os veículos com o peso do motor atuando aqui na frente. Só que na frenagem, e isso vale inclusive para os Porsches que a gente acabou de citar, a carga se desloca para frente, então esse eixo já é duplamente beneficiado em termos de aderência. E outra coisa, aqui você já tem o controle direcional, o volante esterça, esses pneus esterçam, então você tem o controle de direção aqui nesse eixo. Ele é mais beneficiado mesmo, a traseira não, ela é passiva, então se ela começa a escorregar, você precisa fazer uma série de atuações para você conseguir tentar pelo menos controlar ela. E por fim, se você tem os pneus novos atrás, você não tem aquele efeito de ponta seca de compasso numa frenagem, ou seja, você não vai ter aquele comportamento da traseira querendo ultrapassar a dianteira. Misturando marcas e modelos, e aí? Pode? Não pode? O que eu faço? Beleza, a gente está entendido, então não é uma boa ideia trocar só um pneu e eu preciso trocar então em pares e o eixo traseiro sempre com os pneus novos. Mas e se o pneu novo que eu vou comprar é diferente do modelo que eu tenho no meu carro, porque o modelo que eu tenho no meu carro não é fabricado mais? E aí, posso misturar aí modelos e marcas diferentes? Colocar o eixo dianteiro com um modelo e marca e o eixo traseiro com um diferente? Sim, você pode, só que você tem que tomar alguns cuidados e o principal deles é você manter todos os pneus dentro da mesma categoria. Aqui na nossa frente a gente tem um exemplo perfeito disso, aqui desse lado você tem o Conte Power Contact e aqui o Power Contact 2, que é uma evolução desse pneu aqui. Então a gente teve umas melhorias aí na parte de composto, na parte de carcaça, o desenho da banda de rodagem, você vê que tem uma evolução, mas como eles são da mesma categoria, os níveis de aderência são muito parecidos, no seco e no molhado, capacidade de drenagem d'água também, a forma como a carcaça torce nas curvas, tudo isso é muito semelhante entre esses dois pneus. Então você não vai ter uma diferença de desempenho tão dramática em nenhuma condição climática. Se você obedecer essa condição de manter os pneus na mesma categoria, você pode inclusive misturar marcas diferentes, não tem problema, é só você contar aí com o consultor aí da sua loja especializado, para te orientar a fazer uma escolha sempre mantendo aí os pneus na mesma categoria. Pode ser inclusive um código de velocidade diferente, que se eles são da mesma categoria, você não vai ter uma diferença de desempenho tão dramática que vá comprometer a sua segurança. Agora, os problemas começam quando você começa a misturar pneus de categorias diferentes, por exemplo, você coloca num eixo um pneu ultra high performance, um pneu super esportivo, misturado com um pneu comfort no outro eixo. Os pneus esportivos têm muitas diferenças de projeto, então a gente tem uma diferença de filosofia, de concepção de carcaça, o que significa que na curva não só você vai ter um nível de diferença diferente, mas também a forma como essa aderência evolui, conforme a carcaça torce, é completamente diferente. Os pneus esportivos geralmente têm dutos de escoamento mais rasos, para ele apresentar uma performance melhor no piso seco e, acima de tudo isso aí, o composto é completamente diferente. Para explicar essa diferença de composto e como isso muda o comportamento do pneu, vou usar um exemplo meio infantil, mas ele é bastante literal. Sabe quando o clima está meio morno, até meio quente, e aquela barra de chocolate fica bem flexível, fica quase cremosa? E aí você põe esse chocolate na geladeira ou num dia de inverno, você pega aquela mesma barra de chocolate e ela está dura e, de repente, até quebradiça? A mesma coisa acontece com as cadeias das moléculas de polímeros que formam o composto do pneu. Essa característica se chama ductilidade e, de acordo com a temperatura, essa ductilidade aumenta ou diminui. No caso do pneu, no frio, essa ductilidade vai diminuir e aí você vai ter um encaixe menos preciso entre essas moléculas de polímeros da borracha do pneu e o asfalto. A aderência também vai ser menor. A diferença está na forma como esses compostos trabalham. O pneu Ultra High Performance tem um composto que vai funcionar muito melhor em temperaturas elevadas quando o pneu Comfort já está escorregando. Só que no frio você tem uma inversão desse comportamento. O que acontece é que a forma que esses compostos trabalham são diferentes entre o pneu Ultra High Performance e o Comfort. O pneu Ultra High Performance vai trabalhar muito melhor quando ele já está quente, numa temperatura, inclusive, que o pneu Comfort já vai estar escorregando. Só que no frio você tem uma inversão desse comportamento. O pneu Ultra High Performance, o composto dele, vai apresentar uma ductilidade muito menor, ou seja, ele vai ficar mais duro, mais parecido com o plástico. Ele pode oferecer, inclusive, um nível de aderência muito menor do que o pneu Comfort. E aí o que acontece? Você vai ter um carro que em temperaturas frias vai ter mais aderência na frente, por exemplo, e aí no calor você vai ter uma tendência de inversão de comportamento dinâmico. Então, no frio você vai ter um carro que vai se comportar de determinada maneira, por exemplo, saindo de frente, e com os pneus quentes essa tendência pode se inverter. Então é por isso que você não deve misturar filosofias de pneus, categorias de pneus, tão diferentes no mesmo veículo. Claro, no mundo ideal você deve ter sempre os quatro pneus exatamente na mesma condição, não só da mesma marca e modelo, mas também no mesmo nível de desgaste. Só assim você vai conseguir realmente preservar o comportamento original do carro em todas as condições climáticas. Só que o mundo ideal não é viável para muita gente. Pneus não são um item barato e é justamente por isso que você deve cuidar deles da melhor forma possível. Só que no nosso próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês o tamanho do prejuízo precoce que você pode ter se você não cuidar da calibragem dos pneus ou mesmo do balanceamento do conjunto de roda e pneu. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal! A gente se vê na próxima.